Meninas, acordem, tá na hora de ir pra escola, chega de preguiça, Amanda, Mel, Lilo, chega de preguiça, vamos levantar pra ir pra escola, ai, ai, que preguiça, né, que paicola, tudo bem, vou encarar mais essa, ai, ir pra escola, eu adoro ir pra escola pra brincar no parquinho, mamãe, você deixou a mão pra ir pra escola, vamos pra escola assim, eu adoro ir pra escola, e você aí, criança, você assim, por acaso, gosta de estudar, ou você só vai pra ser busto de melenda, eu quero comer melenda, e quero estudar também, então vamos levantar a tambada, ai, acho que eu tô agarrada, será que eu engordei, ai, e as meninas hoje vão de uniforme, porque acabaram de chegar os uniformes das meninas, é um uniformezinho muito fofo, a escola delas é a Escolinha ABC, escola de bonecas, então elas vão vestir essa blusinha, que abre aqui atrás, também tem esse shortinho saia, que é a coisa mais fofa dessa vida, aqui é um shortinho, e na parte da frente é uma sainha, e aqui é a partezinha de trás, e também essa tiara linda, que elas vão colocar no cabelo. Música 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 Bem, a Lilo, né, eu tenho que colocar o lacinho dela, senão ela não fica feliz, não é verdade, Lilo? É caro, e agora eu vou pra escola linda, de bonita. Agora só falta a mochila, Lilo, deixa a mãe colocar a mochila em você. Ai, mamãe, rápido, mamãe, senão eu vou me atrasar pra ir pra escola. Mamãe, hoje o carro da escola vai vir buscar gente? Não, Lilo, a mamãe acordou muito atrasada, então hoje a mamãe vai levar vocês na escola. Ai, eu adoro que a minha mamãe me leva na escola. Pronto, Lilo, você já está prontinha, vai pra lá. Tá bom, mamãe. Toma aqui, Melzinha, sua mochila. Ah, mamãe, me ajuda aqui. Ai, Melzinha, vocês são muito enroladas, crianças. Todo dia, na hora de ir pra escola, é isso. Pronto, Melzinha, tá prontinha, vai esperar lá na sala junto com a Lilo, vai. Tô indo, mamãe, tô indo, tô indo. Toma, manda sua mochila. Ué, mamãe, se você arrumou minhas irmãs, eu também tenho direito nessa casa. Ai, Amandinha, essas crianças me dão tanto trabalho. Vamos lá, Amandinha, dá o bracinho aqui pra mamãe, Amandinha. Ai, mamãe, que chacifixo. É, assim mesmo, todo dia só correria pra ir pra escola, meninas. Vai lá pra sala, espera com as suas irmãs que a mamãe já vai. Tá bom, eu já tô indo, mamãe. Ai, para de empurrar, bestada. Ai, como eu adoro quando a mamãe me leva de carro pra escola. Ai, eu também, porque assim eu dou até um beijinho na mamãe antes de entrar na escola. E eu, quando vou com a mamãe, fico feliz, porque nenhuma que ancha ri dos meus penteados. É calo que todo mundo tem que rir, né, sua bestada. Você vai e parece até um cabelo de leão. Ah, você tá com inveja que você não tem muito de laxinho. Crianças, não briguem. Vamos embora pra escola que a gente já tá atrasado. Tá bom, mamãe, que vai ficar quietinha. Ei, você aí. Você gosta de ir pra escola com quem? Com a mamãe, com o papai, com a titia, com a vovó. Eu gosto é de ir com a minha mamãe, hein. Mas você aí. Isso mesmo, você que nem tomou banho hoje. Você não é noxa aqui, ancha. Por que eu nunca te vi por aqui? Não esquece de escrever pra ver tudo de legal que a gente faz. E um beijo. Não, um beijo não, que eu vou pra escola. Vambora, mamãe, acelera aí. Vambora, mamãe, acelera aí.